O Brasil não tem meio termo, não tem meio buraco, só é proprietário aquele que tem um registro no cartório de imóveis. Aquele que tem um registro, a certidão de propriedade no cartório de imóveis competente, pode dizer que é dono, dona, proprietário, proprietário. Se eu tenho escritura pública, contrato de gaveta, instrumento particular, formal de partilha, carta de educação, seja o que for, eu não sou dono. Qualquer outro documento que não seja a certidão de propriedade atualizada, eu sou possuidor, ou seja, eu tenho um imóvel irregular, uma situação irregular. Eu não tenho segurança jurídica em relação a esse imóvel.